Esse, deixa eu tocar o tecladinho aí, o cor é esse Tem algo novo descendo do céu pra você Vai te pegar de surpresa, aí você vai ver Tem algo novo chegando, resposta de oração Vai ter culto de ação e graça, vai ter comunhão Tem algo novo chegando, prepara um testemunho Pois vai ficar a história, o que Deus está preparando E a tristeza de hoje, nem se compara com a vitória que está chegando Glória a Deus! Aleluia! Tem algo novo pra cantar Você quer que tem um novo sorriso? Tem algo novo descendo do céu pra você Vai te pegar de surpresa, aí você vai ver Tem algo novo chegando, resposta de oração Vai ter culto de ação e graça, vai ter comunhão Tem algo novo chegando, prepara um testemunho Pois vai ficar a história, o que Deus está preparando E a tristeza de hoje, nem se compara com a vitória que está chegando Há quanto tempo você aguarda a resposta? Grinde, olha, não entende O que estás passando Os dias passam e nada De novo acontece O que estás passando O que estás passando Ao invés de diminuir A prova só cresce Mas olha você aí Remando contra a maré Todos dizem não Mas você está de pé Pois só quem acredita vê O invisível é ver E olha Deus trabalhando Pra honrar tua fé Entrando na tua causa Pra mostrar que é Que cria o que nada E faz o impossível Tem algo novo Desceu Do céu pra você Vai te pegar de surpresa E você vai ver Tem algo novo, Senhor Resposta de oração Vai ter dúvida, ação de graça Vai ter corrião Tem algo novo, Senhor Prepara o testemunho Pois vai ficar a história O que Deus está preparando E a tristeza de hoje Vem se compara com a vitória Que está chegando Pelos olhos da fé Veja Deus agir Pelos olhos da fé Veja o povo Pelos olhos da fé Tem surpresa, tem resposta Pra quem está de pé Tem algo novo, Senhor Prepara o teu testemunho Pois vai ficar a história O que Deus está preparando E a tristeza de hoje Vem se compara com a vitória Que está chegando Pelos olhos da fé Tem algo novo, Senhor Desceu Do céu pra você Vai te pegar de surpresa E você vai ver Pelos olhos da fé Tem algo novo, Senhor Resposta de oração Vai ter dúvida, ação de graça Vai ter corrião Pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Depara o testemunho Pois vai ficar na história O que Deus está preparando E a tristeza de hoje Vem se compara com a vitória Que está chegando Vitória Chegou A tua vitória chegou Diga que eu desceu 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 Obrigado.